Hoje é dia de maldade, hoje é problema, hoje pode, hoje deve Só foda pela gente que tá na favela, não quero saber de nada, só dos pontinhos Caralho, pai, o Mix, tá embaçado, menino, mulher Essa mina, ela é louca, ela é fora do normal, toma um docinho, bebe água mineral Ela toma um doce, a brisa não passa, a brisa acaba, ela toma mais água Ela ficou presa, no mundo de nárnia, ela toma um doce, a brisa não passa, a brisa acaba Ela toma mais água, ela ficou presa, no mundo de nárnia Ela ficou presa no mundo de Niner Ela ficou presa no mundo de Niner Bolado, brisado, narguilho baseado De repente me encostou ela do meu lado Blunt de baçã, essencial de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Eu encontrei uma novinha de um jeito especial Ela bate e vê Bumbu, 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 bumbuidade Bumbu, bumbu, bumbuidade Ela bate e vê Bumbu, bumbu, bumbuidade Dance na pica na vara Dance na pica na vara Pica na pica na pica na vara Pica na pica na pica na vara Hoje é dia de maldade Hoje é problema Problema, hoje não pode, hoje deve Só pode pela gente que é da favela Não quero saber de nada, só dos pontinhos Então só faz Esse é o DJ Caio, esse moleque é foda Só toca escutar e eu curtei Sabe que é só minha cara Essa mina, ela é louca, ela é fora do normal Toma um docinho, bebe água mineral Ela toma um doce e a brisa não passa a brisa Acaba, ela toma mais água Ela ficou presa no mundo de narnia Ela toma um doce e a brisa não passa a brisa Acaba, ela toma mais água Ela ficou presa no mundo de narnia Ela ficou presa no mundo de narnia Ela ficou presa no mundo de narnia Bolado, brisado, narquilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Eu encontrei uma novinha de um jeito especial Ela bate e eu Vem me fe pubar da minha vida Ela bate, ela bate com ela Bustaannonce na bicana barra Busta na bicana barra Ela bate 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 Obrigado.